Mas, em um dos parlamentares inscritos, antes de passar a palavra para os nossos convidados, que vão responder as questões que foram colocadas e já também fazer as suas manifestações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão do Conselho de Segurança da ONU formalizar um posicionamento. Se já há um processo formal tramitando nesse sentido, se o Brasil tem uma posição definida no sentido de que o Conselho de Segurança da ONU toma uma posição sobre a desocupação do território palestino, eu gostaria de entender um pouco melhor do ponto de vista diplomático em que pé se encontra essa alternativa e como que o Brasil se posiciona formalmente nos fóruns competentes em função desse posicionamento. Não sei se alguns dos senhores deputados gostariam de colocar mais alguma questão, senão vou passar de imediato a palavra, começando então pela doutora Erilda, para que ela possa fazer sua manifestação, já concluindo também a sua participação, desejar extremamente grato pela sua presença e certeza que esse é o Conselho da Casa e de todos os colegas deputados. A palavra está à sua disposição.